O que é que vai ser desta jogada de ataque do Benfica? O que é que vai ser desta jogada de ataque do Benfica? O que é que vai ser desta jogada de ataque do Benfica? O segundo golo do César Brito, finalmente, após, sei lá, oito, nove, dez ocasiões de golo desperdiçadas, o Benfica volta a marcar na louça. 2 a 0 para o Benfica quando estão pedidos cerca de 20 minutos da segunda parte. 2 a 0. Estava-se a ver que ninguém saía ao encontro de César Brito, que perante tanta cerimônia não teve outra alternativa senão marcar golo. 2 a 0. Estava-se a ver que é o final de czego? Agora vai César Brito, já na grande área. para o Benfica e já não se sabe realmente o que é que se puderá dizer o Benfica está a jogar bem está a trocar muito bem a bola está a aproveitar as facilidades concedidas pelo adversário e elas também não se pode esquecer não têm sido poucas e após os gols, Salenco mas a saída de Neno a saída de Neno a grande ocasião do gol para o Dinamo agora a Isaías pode ir para a área a Juran pode marcar e marca 4-0 finalmente o gol de Juran o gol de Juran festejado aqui na luz como estamos a ver 4-0 para a equipa do Benfica os passáveis no banco pedem para que os jogadores regressam o mais depressa possível próximo meio campo há ainda cerca de 7 minutos para jogar e o 4-0 por Juran um cara a bola fora ela pertence à equipa do Benfica Isaías e gosta obviamente Juran pode marcar e marca 5-0 para o Benfica 5-0 para o Benfica é 2 minutos no fim segundo gol de Juran mais um lançamento perfeito para a entrada de Juran é o quinto no estádio da Luz é o quinto golo no estádio da Luz e agora tudo se altera neste grupo B da taça dos campeões europeus é realmente uma reviravolta nesta penúltima jornada com a derrota do Barcelona em Praga e é é é é Obrigado.